Mágico? Porque fala, mas todos os violões são mágicos. Eles cantam, e não somente os dos cantores. Meu dono nem é cantor. É um condutor de bonde da grande cidade. Que vai casar-se com uma garota muito bonita. Eu não gosto dela. E que se apaixona por uma pequena do interior. Tão diferente. Isso acontece todo dia. Como todos gostam dele, seus amigos vão todos ajudá-lo. Jovens e velhos, ricos e pobres, grandes e pequenos. Isso vai causar muitas pequenas comédias. E talvez, mesmo um grande drama. É uma história de amor muito simples. De todos os tempos e de todos os países. Com humor e medo. Horror e magia. Alegria e morte. E como em todas as histórias de amor. O vício e a virtude dominarão homens e mulheres. Luxúria. Luxúria. E pudor. Gula. E sobriedade. Violência. E doçura. Ira. Não. E ternura. Amor. Amor. Muito amor. 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 Tchau, tchau! Felicidade Voa tão leve, mas tenha vida breve Precisa que haja vento sem parar Precisa que haja vento sem parar Precisa que haja vento sem parar